Não! Qual é? Estamos em Oregon, não na Califórnia. O que é isso? Alguém já devia ter criado carros dois andares muito tempo atrás. Estou passando. Licença. Passando. Olha esquerda. Sou o acel aberto do dia da Mãe Terra. Chegamos! Isso vai ser o máximo. Não dá pra esperar. Não, dá mesmo. Eu literalmente estou ansiosa pra sacudir. Sacudir por quê? Estão sujos? Não. O DJ Sacode vai tocar, vovô. Quem é esse? J.D. Pagode? DJ Sacode! Vou esperar na lata velha até o J.K. Pacote acabar. DJ Sacode! Pode ser. Ah, leve esses tampões pra não ficarem surdos. E lembrem-se, hoje é dia da Terra. Não é pra curtir música. É pra salvar o planeta. Eu salvo o planeta todo dia. Eu salvo o dia da Terra. Eu salvo o dia da Terra. Isso é o máximo. O quê? Eu falei que isso é o máximo. Está muito alto. Eu não estou ouvindo nada, mas isso não é o máximo. É, eu já falei isso. Ah, calma aí. Eu acabei de falar que o DJ Sacode tem uma batida sinistra. Eu não acredito que estamos vendo ele ao vivo e a cores e comemorando o dia da Terra ao mesmo tempo. Tá bom. Olha só, eu vou falar com você por mímica. Não estou ouvindo o que está falando. Você disse que as suas orelhas precisam de depilação. Não tem nada de apontar na dança do Sacode. A caixa, a caixa. O quê? A caixa. A caixa de som vai cair naquele cara. Foi isso que eu falei pra você. Peraí, por que eu estou te ouvindo agora? Vai ver que estamos em um nó. É onde duas ondas sonoras se chocam, se cancelando e formando um espaço sem som. Desculpa, sem tempo pra aula de ciências. Uma dica do próprio bravo. Não solta a batida. Valeu, Vermelhão. Você é demais. Sacode, sacode. Que figura é essa? É um coelho sacode. Só penso na batida. Você sabe. Peraí, eu estou te ouvindo de novo. A caixa se mexeu. É outro nó. Mas olha, alguém cortou a faixa de segurança das caixas de som. Isso só faz sentido se quisessem machucar alguém. Ou distrair alguém. Olha. É um sequestro. Eu vou ligar pro vovô. Não. Eu acho que é um sequestro. Melhor ligar pro vovô. Gwen, é você? O quê? Eu não estou ouvindo. Pede pro JK Malote abaixar o som. Tá bom. Eu acho que está ligando pra perguntar se você e o Ben podem ficar até mais tarde. Então, tudo bem. Ah, vocês também. Até mais tarde. Vovô, alô? Ah! Atenção, povo de Portland. Quero dar as boas-vindas a todos. Ao meu show. DJ Sacode é o melhor. Ninguém aqui vai embora mais cedo. E no meu show de abertura, o DJ Sacode. Não acredito que ele disse isso. Não vai mais soltar batida nenhuma. Eu, por outro lado. E no meu show. Transcrição e Legendas Pedro Negri